Em nome da magnífica reitora da Universidade Europeia, professora doutora Elia Gonçalves Pereira, declara-se aberta à cerimónia de atribuição do título de doutor Honoris Causa à doutora Maria de Belém Roseira e ao doutor António Gentil Martins. Enquanto reitora da Universidade Europeia, gostaria de expressar o meu reconhecimento pessoal e institucional pela vossa presença neste momento muito especial em que atribuímos o título de Honoris Causa à doutora Maria de Belém Roseira e ao doutor António Gentil Martins. Quero testemunhar a admiração, a amizade, a estima e também a gratidão comunitária, que não é apenas a do cidadão, mas é a do Presidente da República Portuguesa, olhando para dois percursos excepcionais. E convidamos agora a usar da palavra o Sr. Padre Vítor Melícias, que fará a oração laudatória da doutora Maria de Belém Roseira. É que a doutora Maria de Belém Roseira tem merecido os mais altos louvores, homenagens e condecorações. No seu currículo, tudo é impressionantemente substantivo e eloquentemente substancial. Não precisa de adjetivo. Mas se me for a dado sintetizar, em duas palavras de um só conceito, tudo quanto tão resumidamente acaba de vos testemunhar, diria, inteligência e humanidade. O doutoramento honoris causa presupõe um juízo e o reconhecimento, por parte de uma instituição académica, sobre a unidade e continuidade do cidadão, quer dizer, da sua personalidade, que se tornou ilustre e mais que ilustre, merecedor desse reconhecimento, para a excelência do trabalho educado em prol da comunidade nacional. Eu, Hélia Gonçalves Pereira, reitora da Universidade Europeia, declaro, em nome desta universidade, doutor honoris causa a doutora Maria de Belém Roseira. A Universidade Europeia, na senda dos prestigiados espaços percorridos na sua dimensão ibérica internacional, prepara-se para abraçar as ciências da saúde, praticando um modelo pedagógico inovador que rasga horizontes que habilitem à compreensão do mundo e a que sente que o futuro está na cooperação e não na concorrência de que destrói. E convidamos de seguida a usar da palavra o senhor bastonário da Ordem dos Médicos, doutor Miguel Guimarães, que fará a oração laudatória do doutor António Gentil Martins. Operar é fazer obra, disse-nos. E que obra fez o doutor António Gentil Martins? Mais de 12 mil cirurgias, mais de 200 trabalhos apresentados em Portugal e no estrangeiro. Números incontáveis de vidas salvas e preservadas. Gentil Martins é uma trave-mestra da medicina portuguesa e é, para mim, uma honra ter a possibilidade sublinhar esse facto perante este auditório, numa data muito especial, em que celebramos hoje o Dia Mundial da Saúde. Hoje, ser com muita honra e muito perto descomunho ao seu trabalho incansável e da dedicação que o António, durante esses tempos todos, devotou à Ordem dos Médicos e à sua construção e com recuperação. Eu, Hélia Gonçalves Freira, peitora da Universidade Europeia, declaro doutor honoris causa por esta universidade, doutor António Gentil Martins. Fui educado a ter ideais, a lutar por aquilo que sinceramente acredito estar certo, embora com a humildade de reconhecer que não sou infalível e que também me possa enganar. Considero essencial não só estudar e conhecer os problemas, como também procurar novas e eventuais alternativas, de maneira mais fácil de não progredir a estar satisfeito com aquilo que se faz e, por isso, importa procurar sempre se não existirão outras soluções melhores. Aquilo que acabamos de por ser resulta fundamentalmente das grandes pilares, a genética, a educação e a nossa própria determinação e vontade. Este é um momento de particular relevância para a Universidade Europeia em Portugal. Pela primeira vez na nossa história, decidiu o Conselho Científico, por unanimidade, atribuir um título de doutor honoris causa, com o particular simbolismo de o fazermos no mesmo dia em que se celebra o Dia Mundial da Saúde, justamente a duas personalidades de exceção, cujo percurso faz parte da construção política, científica e social deste setor. Com a atribuição deste título aos nossos dois novos doutores, estamos igualmente a valorizar perante os nossos estudantes o exemplo de humanismo e de entregue de dois seres humanos de enorme dimensão. Legenda Adriana Zanotto